Eu era um mundão, pensa irmão, Jesus me pegou por isso, tinha um rapaz, ô rapaz crente na minha sala de aula E tinha uma moça também, pensa em uma menina crente, e eu pegava as bolinhas de papel assim, fazia com gosto E pô na cabeça deles e ficava assim, aleluia, eu fazia isso com eles porque eu sabia que eles não iam retrucar comigo Eles não falavam nada, e eu enchi tanto um saco de um rapaz, porque ele só ia todo social pra igreja Pra escola, e eu ficava enchendo o saco dele, aleluia, o tempo passou, Jesus me pegou, me quebrou todinho, me salvou Me fez um pregador, uns cinco anos depois eu fui no estabelecimento, encontrei esse jovem, eu falei, pelo amor de Deus, me perdoa Ele falou que foi, eu falei, lembra do tanto que eu te perseguia, pois é, Jesus me salvou, hoje eu sou um pregador Ele começou a chorar, ele falou, você não tem ideia do tanto de madrugada que eu passei de joelho orando pela tua vida Você vê, irmão, a conduta do cliente é diferente E a gente vê, olha só, olha só, pra você ter ideia Eu me envolvi aí na gangue do Distrito Federal Virei pichadão na época Se eu pinchei o muro de alguém por aí, me perdoe Aí, eu nas madrugadas, pinchei um muro lá, e tal, uma câmera me pegou Pessoa que não a intimação chegou Fui na delegacia, décima quinta A mulher falou, olha, vai lá e retira o que tu fez, que eu retiro a queixa A mulher muito educada, falei, tudo bem, fui lá e retirei o que eu tinha feito Uns oito anos depois, chego num congresso de irmãs pra pregar Sento no banco, a líder de irmãs, tu lembra de mim? Olhei pra ela assim, não, não, não Aí eu vou revelar pra vocês, pro Brasil todo que tá filmando, mas não conto pra ninguém não Teu nome é Francisco Gabriel Giovanni Bezerra, né? Olhei pra ela assim Foi professora minha? Ela, tu não lembra de mim? Eu falei, não Ela pegou oportunidade Gente Esse rapaz pichou o muro Da minha casa Eu levei ele na delegacia Retirei a queixa Ela começou a chorar Ela falou, eu orei tanto por ele Eu fiz propósito por ele Eu nem tô acreditando Que hoje ele é o pregador do nosso congresso Tu entenda, haja diferente Haja diferente Agir diferente é saber Perdoar A geração de hoje não aguenta perdoar Logo já posta uma indireta na rede social, né? Ore Abençoe Esse Jesus me quebrou Fui consagrado a diácono Aqui eu encerro Fui consagrado a diácono Jesus me encheu do Espírito Santo Na noite que eu fui consagrado a diácono Quando fui pela manhã Minha mãe me acordou chorando Gabriel, Gabriel, Gabriel Acorda Acorda Mataram seu irmão Falei, que isso mãe? Como assim? Seu irmão não veio dormir em casa Eu tô tendo uma visão Eu tô vendo ele todo ensanguentado Na minha frente Minha mãe nem era crente Tava tendo uma visão pela primeira vez Eu falei, calma mãe, calma Não mataram não Ela mataram Eu tô vendo ele todo ensanguentado Eu saí Perguntando Alguém viu o Rafael por aí? Alguém viu o Rafael por aí? Alguém viu o Rafael por aí? E ninguém via o Rafael Aí eu falei Meu Deus Cadê meu irmão? Aí quando foi uns meio dia Alguém deu notícia Olha Assaltaram o Rafael ali Bateram tanto nele Tacaram um pedaço de Meio fio na cabeça dele Pedras Nele Espancaram ele E um corpo de bombeiro Levou ele Eu acho que ele morreu Aí minha mãe Correu pro hospital de Ceilândia Chegou lá Os médicos disseram Chegou um rapaz aqui assim Mas o estado dele é gravíssimo Foi transferido pro hospital de base Minha mãe correu Com minhas irmãs Pro hospital de base Aí quando chegou No hospital de base O médico chamou minhas irmãs E disse assim Olha Acalma o coração Da sua mãezinha E avisa ela Que esse rapaz Não vai sair daqui vivo Se ele sair daqui vivo Ele vai ficar vegetando Em cima de uma cama Aí Minhas irmãs Falaram com minha mãe Minha mãe foi lá E chamou o médico Pastor Danilo E disse assim Olha médico O Deus do meu filho Que tá lá em casa Que hoje é pregador do evangelho Vai tirar meu outro filho vivo Daqui de dentro Aí o médico Tudo bem mãezinha Meu irmão ficou Trinta dias apagado Trinta dias em coma Quando ele voltou Do coma O médico Deu um diagnóstico Pra minha mãe Ele disse assim Olha mãezinha Nunca mais Ele fala Porque foi atingida As cordas vocais Nunca mais Ele se alimenta Pela boca Enfim Caram a sonda Que nele Ele ia se alimentar Por comprimido E soro Pro resto da vida E mãezinha Nunca mais ele anda Porque a espinha dele Foi quebrada Minha mãe Tudo bem O tempo passou E eu não fui visitar Meu irmão no hospital Não é porque eu sou ruim Não Não é porque eu não amo Meu irmão Pelo contrário Foi por excesso de amor Ao meu irmão E minha família Que eu não fui Sabe por quê? Porque tinha dois anos Que eu tinha saído Do mundo do crime Tinha dois anos Que eu tinha saído Um rapaz chegou Até a porta da minha casa E disse assim Rapaz armado Com uma pistola Falou assim Olha Os caras que fez isso Com seu irmão Tá bem ali no barraco Doidão Bora lá matar eles Deu um negócio Em mim O diabo Porque se você Não vigiar Você pode ter Cinquenta anos De crente Se você não vigiar O velho homem Ressuscita Na hora Aí eu Parei assim Comecei a chorar Eu disse Eu não vou Ele falou Por quê? Eu falei Porque eu sou crente Ele Cara Você é crente Mas não é otário Não Olha a sua mãe chorando Olha você chorando Bora lá Se você não quiser Eu marco por você Eu falei Não Ele Por que não? Eu falei Porque agora Eu quero ser igual Jesus Ele Como assim? Eu falei Minha oração é igual A de Jesus Pai Perdoa eles Eles não sabem O que fazem Sabe A Bíblia diz Que se a nossa justiça Não exceder A dos fariseus De modo nenhum Herdaremos o reino de Deus Porque os fariseus Fazem bem Para quem faz bem Para eles Será que a nossa geração Suporta os 70 vezes 7? Será que se aguenta Perdoar? Tem irmãs que não participam De conjunto de irmãs hoje Porque não aguenta Ver a outra Porque desde o último Congresso Se desentendeu Porque queria roupa azul E a outra queria roupa rosa E não gostou da roupa E disso aí Está até hoje O desentendimento E se Jesus voltar Como é que fica Essa situação? O perdão Ele tem que ser liberado O crente Tem que ser diferente Aleluia Aquele rapaz Viu para mim Baixou a cabeça E disse Nossa Você sabia que eu já fui da igreja? Eu falei não Ele vou voltar para a igreja Ele voltou para a igreja E reconciliou Se eu tivesse saído Se eu tivesse saído da graça Aquele dia Eu tinha perdido A minha alma Do meu amigo E a dos três rapazes Mas a minha atitude Salvou a alma Daquele rapaz Então tem a atitude De cristão Minha mãe disse assim Uns três meses depois Que meu irmão Estava no hospital Vou trazer seu irmão Para casa Eu falei Ele está bom? Ela disse Não Mas o médico Diz que não tem mais O que fazer Se ele ficar lá Vai dar uma infecção Hospitalar Aí eu falei Então traga Eu pensei que meu irmão Estava um pouquinho melhor Eu não tinha visto ele E um ditado verídico é O que os olhos não vê O coração Não sente Então para de visitar O Instagram do ex Do faces Você não vai sofrer Se você não ficar vendo Aquilo que não te pertence mais É passado Abri um leque aqui Se o Ribeiro secou Elias Não cabe poço Tem muita gente Que o Ribeiro secou Tem coisa que já passou O cara está noivo com outra Já até casou E ela está De igreja em igreja Com a foto do cara Ora aqui Ora aqui Pelo amor de Deus Aleluia Eis que tudo se fez novo Na sua vida Deus tem coisa nova E essa palavra aqui Tem endereço aqui Não tenho dúvida disso Não tenho dúvida disso Aí o que acontece Quando meu irmão chegou Parou o carro Minha mãe me chamou Me ajuda aqui A tirar seu irmão Quando eu vi meu irmão Eu entrei em estado de choque Na hora Porque meu irmão Emagreceu tanto Tanto Que ele ficou igual Aqueles meninos da África Que a gente vê assim Que dá para ver a caveira Todinha Pois é Raparam a cabeça do meu irmão O corpo dele estava cheio De curativo assim E aqui na cabeça Tudo furado Um monte de sangue Aí meu irmão Quando me viu Furaram a cabeça dele Porque ele não achava Mais veia Para aplicar remédio Ele estava aplicando Na cabeça Aí quando meu irmão Me viu Ele tentou falar comigo E não conseguiu A lágrima desceu Eu parei Toda vez que eu lembro Dessa cena Eu me emociono Eu parei Eu comecei a passar mal Assim me tremendo Alguém disse Tira ele daqui Ele está passando mal Corri para o meu quarto Me joguei no meu quarto E colocaram meu irmão No outro quarto Eu saí Fui para a casa De um amigo meu Que é pastor hoje Me joguei no tapete Da sala dele Eu falei Irmão Edson Deus me usa Para dar livramento Para filhos de tanta gente Deus já me usou Para dar livramento Para tantas pessoas Por que Deus não Livrou meu irmão? Meu irmão era normal E eu chorava Ele bateu no meu ombro Sem ter o que falar Ele falou Calma Gabriel Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Só os três meses Amanheceu o dia Minha mãe me chamou Gabriel, Gabriel, Gabriel Arruma um carro Para a gente levar Teu irmão para o hospital Eu falei O que foi mãe? Ela disse Ele amanheceu sim A sonda Eu falei Está machucado? Ela disse Não Eu falei Tem como arrancar isso aí Ela disse Não Se puxar Machuca Ela disse Sim Ele está com cara De que está sentindo dor Ela disse Ela disse Tem sangue? Eu falei Ela disse Não Eu falei Faz um miojo E dá para ele Ela disse Você está doido? Você quer matar meu filho? Eu falei Mãe Tem marca de sangue? Não Não está tirada legalzinha Ela disse Sim Falei Pois é Só tem uma explicação para isso O médico Dos médicos Passou por aqui E arrancou essa sonda A senhora A senhora me tem como serva de Deus Vai lá e faz miojo Ela fez miojo Deu para ele Ele comeu Voltou a comer Com alguns dias Voltou a falar Levamos no médico O médico é É Agora anda Mãezinha Nunca mais ele anda Onze meses se passaram Meu irmão Numa cadeira de roda Nesse período Jesus me usou Lá em Cristalina A levantar alguém Da cadeira de rodas Quando Jesus fez aquele milagre Eu pensei Meu irmão Jesus E o Senhor Isso aí é para tu saber Que é eu que faço E não você Aleluia Aí o que acontece Irmãos Chegou um dia Onze meses Eu fui pregar E ia ter uma cruzada Na esquina da minha casa Ia ter um pastor lá Que eu fiquei sabendo Que Deus usava ele Muito em milagre Eu falei Mãe leva o Rafael lá Vai que Jesus faz a obra Ela tá bom meu filho Vou levar Aí eu fui pregar Quando eu terminei de pregar Tinha umas 40 ligações No meu celular Do telefone da minha mãe Eu até assustei Pensei que era alguma coisa Aí tocou de novo Eu atendi Quando eu atendi Alguém gritou Ele atendeu Quando alguém gritou Ele atendeu Um monte de crente Pentecostal do outro lado Começaram a gritar Gabriel O pastor orou E o Rafael levantou Da cadeira de roda Gabriel Aleluia Louvado seja Deus Tá aqui o Robinho Que não deixa eu mentir Meu irmão Hoje anda Conversa Fala Então entenda uma coisa Aleluia As nossas atitudes Elas são influenciáveis Eu podia ter me desesperado Mas eu não fiz E eu vi milagre Acontecer dentro da minha casa Aleluia Seja de